É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar dessa vez um jogo gratuito que foi lançado ontem no dia 2 de junho de 2022 para PC, para mobile ele vazou um dia antes, aí liberaram um dia antes, não é nem que vazou foi liberado um dia antes no dia 1º de junho, eu estou jogando a versão de PC infelizmente ainda não tem versões de consoles no game e ainda não tem nem nada oficial se vão lançar mas cara, até no celular você consegue jogar esse jogo e parece estar bem interessante ainda não joguei nada dele, vamos lá é, toque para jogar, tem alguns servidores aqui você já jogou em dispositivo móvel? Não conectando ao Battle.net, você tem que ter uma continha do Battle.net, mas ela é gratuita para jogar vamos lá a gente pode começar com as classes e o jogo, cara, a Blizzard sempre capricha muito nos jogos Diablo temos o Monge, pode fazer ele masculino ou feminino também o jogo é gratuito, mas tem alguns packs ali que você pode comprar e tal para evoluir mas não sei se vai ser necessário não, a Caçadora de Demônios da hora pra caramba, mano, olha isso e o Caçador de Demônios é o clássico, né, o Bárbaro e a Bárbaro também, né temos também Arcanista, a galera gosta muito de jogar de Arcanista bem da hora a animação tem o cruzado também show de bola, né, olha os adversários também a ambientação parece que vai ser animal, né e o Necromante é sempre espetacular eu não sei se a gente já pode escolher todos, eu acho que sim e eu acho que eu vou começar ou de Necromante ou de Caçador de Demônios, cara eu vou de Caçador de Demônios vamos nessa, vamos testar eu posso personalizar, legal e nenhum Narigudo não que pareça comigo se não tem, a gente cria, né o tom da pele vamos botar bem branquelo penteado aqui, ó a cor do cabelo também tá, vamos deixar esse cabelo aqui não tem nenhum parecido com o meu, poxa tem muito cabelo esses caras eu sou meio careca tá, vamos botar esse daqui mesmo deixa esse mesmo, tava mais da hora a cor do cabelo também dá pra botar um bigodão se quiser botar um bigodão dá pra botar, ó curte esse aqui, cara a posição da testa profundidade largura cara, dá pra mexer em tudo, literalmente vamos só fazer o Narigão aqui pra é, não dá pra fazer o Narigão, né mas tá bonito e a sobrancelha é mais show tá, tá lindo dá pra meter umas pinturas bem loucas aqui, ó show, vai essa aqui mesmo da hora vamos nessa vamos perder muito tempo não o nome vai ser Katsu Katsu Hunter é, mano é isso aí não pode ter espaços a gente bota um não pode ter símbolos também fica assim, pronto jogo exigente, cara não pode ter nada jogo exigente, cara, 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 não pode ter nada voando ali literalmente ok eu não sei se tem dublagem em português né não cheguei a testar não 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 tem beleza os comandos está aqui os gráficos estão com 60 quadros ligados a configuração está em muito alta que é o máximo que dá aqui então beleza vamos ver como é que está aqui pra andar eu não sou tão bom em utilizar mouse e teclado posso usar o clique aqui né ok dá para usar tanto aqui no mouse e teclado quanto e dá para usar no controle também né cara é que eu não instalei o controle antes de ligar o jogo é interessante esse modo deles colocar em passos aqui né E aí e ela tá bonito jogo lembra muito Diablo 3 né tá aqui eu posso usar o 2 ó a legal cara é só tem que direcionar né não do jeito que eu fiz o que eu tenho que pegar a mãe aqui lembro da época que eu jogava o league of legends né cara faz tempo né E aí 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 Ok Não, atira do outro lado, cara Não Ok, boa Eu tenho que pegar as manhas aqui desse controle Com certeza Mas vai, tamo até começando bem Aqui, então a gente já tem aqui Uma ombreira Equipar E muda pelo jeito visual Do personagem também, tem cosméticos Aqui também, aí deve dar pra Comprar cosméticos, né, ainda não vi nada O jogo não me ofereceu nada Pra eu comprar Até o momento pelo menos, né Não que eu notei, né Aqui eu posso equipar mais uma Habilidade Da hora, eu Pretendo instalar o controle pra ver como é que fica no controle Mas quem diria um jogo do Diablo gratuito, né, cara Se eu clicar aqui, ele vai na missão direto E aí, qual é o seu objetivo, estranho? Eu recebeu a palavra que eles foram atacados O Ministro requisição de ajuda O que eu posso fazer para ajudar? O Ministro? Akerat, abençoe aquele homem Os cultos que você acabou de cair Atravam a cidade e levam a nossa população Para as caixas no norte Você está aqui para nos ajudar? Então, ajuda a meus irmãos a matar E levam a todos esses cairos E levam a qualquer pessoa que vive Vem, por favor, rápido Nós vamos guardar as portas com nossas vidas Ok, vamos nessa Aqui, clicando aqui, ele vai direto? Não, né Oh, louco, nem vi vocês aqui Tem uma habilidade nova ali Que eu ainda não testei Talvez esse não seja o melhor personagem Para começar aqui A aprender a mexer nos controles, né Vamos ver o que a gente pegou aqui Ela aumenta o poder, legal Tem alguma coisa de atributos Igual acontece no Nos outros jogos do Diablo, né Onde você aumenta os atributos Do personagem Se tem, eu não notei Habilidades aqui só A não ser se tem tipo mais Aqui no nível 8 libera Acredito que não, né Vamos seguir aqui Senão eu vou fazer uma hora Só da primeira missão aqui Eu gosto de explorar bem o jogo Tranquilão, né Mas eu não podia deixar de trazer para vocês, cara Jogo de graça Nesse naipe, mano Sei que vai ter gente que vai falar Ah, o jogo tem gráficos horríveis Nesse aqui Cara, o jogo está gratuito Totalmente gratuito Você só paga se você quiser Até agora, pelo que eu vi ali Nem cosméticos, né Mas deve ter passe de batalha Essas paradas, provavelmente, né Olha, eu estou pegando a mãe aqui, hein Boa 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 Tem mais uma aqui, ó Será melhor do que a minha? Show Show E que plano, cara Mas eles não me atacaram, não? Ficaram paradinhos, assim? Eu gostei Ah, mas só vem equipamento, né Um dos meus problemas sempre nos jogos do Diablo É a questão de gestão de inventário, né Você, amigo, pega-nos fora, por favor Ah, um dos meus problemas sempre nos jogos do Diablo Ah, um outro sacrifício, ó Por causa da sua carne Que é isso, cara O poder do Diablo Ele ficou ainda mais forte Ah, tranquilo, hein Ok, peguei o item É um ferreiro Ele matou eles Ele matou eles todos Ah, o portal, né, o clássico O clássico dos jogos Diablo, daqui a gente vai chegar na cidadezinha padrão, né, do jogo Com certeza com muitas coisas pra gente mexer Ferreiro O minimapa lá em cima também bem Muito bom o gosto O jogo me lembra extremamente O jogo Diablo 3 Bem, galera, vídeo rápido e intenção Era apresentar a vocês um jogo que tá gratuito Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês Tanto pra você baixar o app Lá, seja pela Google Play ou seja pela Apple Store E também vou deixar o link do PC aí Da Battle.net Pra vocês baixarem também o jogo Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like O jogo tá bonito e eu recomendo demais Você aí se divertir um bocado de graça, né Eu vou ficando por aqui Desejo vocês tudo de melhor Sempre aquele forte abraço Valeu E fui, galera E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri